Sou o médico que pode dar alta. Então, por favor, Dona Mariana, chama o médico pra mim que eu quero ir embora. Vem saber se você quer comer alguma coisa. Tem que ser leve. Não, obrigada. Eu queria era dar um telefonema. Você faz isso pra mim que eu tô meio fraca ainda. É assim mesmo. Nego sim. Você quer falar com a sua amiga Alice? É. Como é que você sabe? Ela esteve aqui e ela tá preocupada com você. Eu sei como é isso. Vou ligar. Tá. Alice? Cláudia? É. Olha só. Vem pra cá agora. Preciso te ver. Vem pra cá. Claro. Tô indo. Como é que tá, Maria Carolina? Tá. Tudo bem. Você sai hoje? Sei, né? Eu tô esperando o médico me dar alta. Tá bom. No instantinho eu tô aí. Tá bom? Tá. Alô. 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 Sou eu. A sua amiga, ela fez uma ligação. Pro Lucas? Não, ainda não. Pra aquela outra menina. Você. A Alice. Isso. O... O senhor vai dar alta a ela? Claro que não. De maneira alguma. É porque ela tá querendo sair. Dona Mariana, ela é minha paciente. Eu não autorizo isso. Você segura ela aí até eu chegar, tá bom? Pode deixar. Será que é aqui, tio Zé? Eu tenho certeza absoluta aqui. Espera que já já a minha Lalesca venha aqui. Tomara que o Chico venha junto. Será que eles vão demorar? E eu vou ficar esperando aqui até a hora que precisa. Pronto. Puxa vida. Ninguém pode deter os caminhos, os caminhos que vão e que vêm. Ninguém pode impedir os moinhos de lutar contra o vento também. Olha, dona Mariana, eu não vou tomar remédio não. Eu já tomou é de receber alta. Cadê o médico? Cadê ele? Ele tá atendendo uma emergência ainda. Toma, por favor. Eu não vou tomar nada não. Eu quero ir embora. Escuta, dona Cláudia, só que é uma medicação de rotina. Se eu não der o remédio pro senhor, o doutor Fontana pode se zangar comigo. Eu não vou tomar nada. A senhora quer me prejudicar? Não. Claro que não, dona Mariana. Tem um remédio? Eu não vou tomar nada. Não vou esperar mais, José. Eu vou ao juizado. Ela vem, dona Miriam. Pode ser que ela venha. Mas eu estou sendo negligente, tio Zé. Eu tenho minha responsabilidade. O juiz tem que saber o que tá acontecendo. É, eu também tenho que ir embora. O senhor me avisa depois, tá? Dona Rosa, por que não aproveita? Vai junto com elas, né? Aproveita e fala com a mamãe de Chico pra acalmar ela direito. O senhor vai ficar? E eu vou ficar aqui esperando a minha Lalesca. Vai esperar aqui. Você chega com essa cara, Elisa. É truta. Se você quiser, eu me calo. Então é fofoca da grossa. Escuta aqui, ô Geraldo. Se você falar mais uma gracinha, eu não te conto nada. E é assunto importante do seu interesse. Ah, já sei. Você vai casar com o perfumado do fiapo e vai me deixar em paz, não é isso? A sua filha, Maria Carolina, desapareceu. Desapareceu como? Andando, com as suas próprias perninhas. E a Cláudia? Deve ter ido junto, né? Cadê a Cláudia? Cadê a minha mulher? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha?